Sozinho, o homem desfila na avenida Boa Viagem em Recife com a bandeira do Brasil presa no bagageiro da moto Ele chamou a atenção de vários recifenses que estavam ali que também buzinavam acenando que apoiava aquela participação patriótica Assista ao vídeo Assista ao vídeo Acompanhado por alguns outros motoqueiros, eles desfilam na avenida Boa Viagem É conhecido também como Abel Ramos, um dos patriotas mais envolvidos e apoiadores do Bolsonaro em Recife E você, o que achou da atitude desse patriota? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Até a próxima, tchau!